Olá pessoal, tudo bem? Gente, olha que coisa mais curiosa que eu acabei de encontrar aqui no Cerrado Eu já tinha encontrado aqui uma vez Tinha feito um vídeo Só que mostrei para alguns amigos, ninguém conhece pessoal Olha isso, olha o tamanho disso O dia que eu encontrei assim, fiquei bem assustado porque eu nunca vi isso no Cerrado, olha Colocar a mão aqui para vocês verem, olha É dura a vegetação Olha, isso aqui tem umas coisinhas aqui que deve ser para segurar esse fruto Não sei se é um fruto, é uma vegetação Mas não sei o que é, nem o nome pessoal É muito difícil, eu já conversei com pessoas que conhecem Nem eles nunca viram, olha aqui, essas aqui Aqui está menorzinho, bem menorzinho Outra aqui na frente Bem menorzinho Mas olha só que coisa mais linda pessoal Cerrado e suas variedades, né? Olha gente, isso parece um tomate, sei lá, alguma coisa Só que é duro, ó Bem duro Não sei, algum bicho deve comer isso aqui, né? Com certeza Para alguma utilidade ele tem Isso é certeza, né? Além de ser muito lindo, né pessoal? É muito lindo a gente presenciar Uma cena dessa aqui, uma imagem dessa Principalmente para mim que nunca encontrei, gente Pô, bem pertinho aí Quem sabe tem algum especialista aí que Que vai conhecer Eu já pesquisei na internet Não encontrei Não encontrei ninguém que me falasse Que já viu pelo menos Mas também não sabe o nome Nem isso Isso aqui é algo inédito do Cerrado Viu pessoal? Quem gostar do vídeo aí Deixa seu like Curte, compartilha aí Tá bom? Se inscreve no meu canal do YouTube É... Clica no gostei aí pessoal Compartilha o vídeo aí Deixa nos comentários aí Se você conhece Se você também não conhece Mas achou interessante Eu adoro saber os comentários de vocês Tá bom pessoal? Um abraço